A CIDADE NO BRASIL Foi no dia 25 de março de 1908 que eles começaram com esse sonho deles. O Atlético era um time de futebol da cidade, que não escolhia participante. Ele não era nem da elite, nem de uma colônia. Era o time da cidade. O Atlético Mineiro tem a maior bandeira do mundo e uma torcida que vibra o campo. E nós não somos time de taça. Nós somos time de honra, de sangue, de camisa. Quando o Reinaldo comemorava com o punho fechado, com os Panteras Negras norte-americanos, ele estava dizendo não, e basta a ditadura militar. O cartão vermelho para o Reinaldo. O pulso do gravado Reinaldo. Outro! 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 A gente não é forjado na derrota, mas na injustiça. E a injustiça é muito poderosa. Você seja injusto com qualquer grupo, que ele vai se tornar muito forte, e ele vai se unir, ele vai encontrar forças que você não sabe aonde pra vir pra cima. E a injustiça é muito poderosa.